Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês essa panela que eu ganhei, fui presenteada pelo meu esposo, é a panela Tramontina Alegra de Inox, tá bom? Eu sempre quis ter uma panela dessa e ele me presenteou e eu vim fazer aqui e mostrar pra vocês como que ela é e já tirei uma mandioca aqui pra cozinhar, vai ser a primeira vez que eu vou usar ela e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Chegou ontem de ontem, só que eu não tive tempo pra poder fazer o vídeo pra vocês e aí hoje eu tirei aqui a embalagem, vem super embaladinho, ele comprou na Submarino e o valor eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Como foi presente, então eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó, essa panela Tramontina aqui, ó, é a Alegra 6 litros, tá bom? Inox, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó, ela é fundo triplo, tá bom? Dá pra ela, dá pra vocês usar no forno, no fogão elétrico, fogão a gás, fogão de indução e fogão bitrocerâmico. Cerâmico, tá bom? Então eu tenho quatro opções aí pra gente usar essa panela, é, com bastante, assim, né, opções, né? Então vale super a pena, 6 litros, deve ser bem grandona, eu tô louca pra ver, eu vou abrir aqui com vocês. Aqui tá um pouquinho, tá um pouquinho, não sei se tá, é, tá escuro, tá, tava sol, agora tá querendo nublar, acho que vai chover. Ó, deixa eu tirar aqui, nossa, é super pesada. Ah, ó, manualzinho de instrução, ó, tá bom? Manual de instrução, e bora ver a panela. Nossa, que linda, nossa, olha só como é grandona, olha o brilho, ó, é, ó, tá vendo? É, eu tenho um conjunto, é, de inox desde quando eu casei, e dura demais, mas faz 22 anos, né, aí, 23 anos que eu tenho as minhas panelas. Dura demais, é panela pra vida toda, ó, olha que grandona. Ela vem com essa marcação aqui, ó, tá vendo, ó, é, até onde pode ir de água, e até onde pode ir de alimento, tá bom, ó? Tá vendo, não sei se tá dando aí pra vocês verem, acho que deu, né? Tá bom? 6 litros. Vem o pininho aqui, ó, e eu vou falar aqui um pouquinho dela pra vocês, ó, tá vendo, vem já a borracha. E aqui tem a, é, é, umas dicas, né, aqui, ó, mantenha sempre limpa a válvula, reguladora, depressão da panela e verifique se não está deformada. Esta válvula deve ser substituída a cada 5 anos. Agora eu não sei qual, qual válvula, acho que é essa daqui, ou essa daqui. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Então tem as dicas, né, pra que você, é, pra que ela dure bastante, pra que, é, ela não deixa você na mão. Então tem a, tem as dicas, tem a, é, o manualzinho de instrução. Então se a gente seguir tudo certinho, né, é, cada, cada, cada ano que passa a gente vai tendo ela, né, e dura demais. Então, ó, tá vendo, ó, com um dedinho só, ó, super prática, ó, 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 tá vendo? Vou colocar aqui, eu vou dar, eu vou higienizar ela, porque eu vou cozinhar a mandioca. Ó, só colocar aqui o pininho. Colocar o pininho e bora, né, fazer alguma coisinha aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra dica aqui pra me dar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou mostrar aqui na caixa que é maior e fica melhor pra, pra gente mostrar. Pera aí, deixa eu colocar ela aqui. Então, eu vou vendo aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo, ó, ó, escape de segurança. Ela tem um escape de segurança, que é esse aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um escape de segurança, tá? Se a gente precisar, tem esse escape de segurança aqui na lateral. Tem a válvula de trabalho e tem o pino indicador de pressão. Quando ele levantar, é porque já pegou a pressão, é um pininho vermelhinho, tá bom? E a válvula de segurança, que é essa daqui, ó, que falou que tem que ser trocada a cada cinco anos, tá? Com certeza deve vender no site da Tramontina. Então, ó, a cada cinco anos tem que trocar essa válvula. Eu não sei como é que troca, vai ter que... Ai, ela é rosqueável, ó, tá vendo? Então, essa válvula aqui de cinco em cinco anos tem que ser trocada, tá bom? Então, leia o manual direitinho, bonitinho, pra... A gente sempre tá com ela ativa, pra ajudar nós no dia a dia. Então, eu vou lavar ela, vou higienizar. Opa! Pera aí um pouquinho. É que eu tô com um monte de mistura aqui na bancada. Então, ó, eu vou lavar ela, vou higienizar ela e bora trabalhar, colocar ela pra já funcionar. Ó, pessoal, coloquei aqui um pouquinho de água. Vou colocar... Eu sempre faço assim a mandioca. Coloco um dentinho de alho, um pedaço de cebola, porque fica muito saborosa. E um pouquinho de sal. Deixava bem... Bem salgadinha mesmo, pra ela já sair, tá bom? Tô uma mexidinha aqui. Ah! Uma dica aí pra vocês, que eu também não sabia, tá? Acabei de ligar aqui pra... Pra minha sogra, pra saber que eu não... Eu nunca tinha congelado uma mandioca. Então, eu congelei, ó, eu congelei, pra ela não ficar com aquele cheiro de azedo, sabe? Soltar aquele... Aquela lima véia dela, um leite meio esquisito, sei lá. Aí eu peguei e congelei. E aí eu deixei fora da geladeira, eu não sabia. Deixei aqui em cima da bancada. Tô lavando tudo uma por uma aqui. E pra mim ver o tanto de água. E aí, só que ela, tipo assim, ó. Quando você congela ela, você já vai direto... Ela me falou assim, né? Me ensinou assim, que é... Vai direto pra panela pra... Pra... Pra cozinhar. E eu deixei na bancada. E a bicha ficou molenga véia aqui, ó. Agora, vamos ver como é que ela vai ficar. Então, é... Ela falou que eu não... Que eu não devia... Eu devia... Ai, essa daqui tá meia durinha, que eu vou... Vê lá aí o que eu faço. Eu vou cozinhar aqui. Ó, vou cozinhar. Elas ficaram assim, meia... Vou cozinhar já tudo. E aí... Vamos ver a potência da panela. Tem umas que tá bem congelada ainda. Ó. Tá vendo? Então, eu acho que falta um pouquinho de água, né? Vou colocar um pouquinho de água. Pra poder... Vamos lá. Deixa eu ver. Vou colocar mais um pouquinho de água. Pronto. Pra cobrir aí. Vamos ver. Coloquei uma cebolinha. Lentinho de alho. De alho. Ô, gente. Eu coloco porque, assim, eu gosto da... Eu gosto que ela fica bem perfumadinha. Então, eu coloco a cebola. E deixa eu ver se a água tá bem salgadinha. Uhum. Tá. E aí, depois, ou eu frito, ou eu passo na manteiga, no azeite, com salsinha. Fica muito bom. Ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu virar essa panela pra cá. Pronto. E aí, eu gosto de deixar um pouquinho a água ferver. Pra... Vou passar uma água aqui. Vou pegar aqui um pano de prato. Enquanto isso daí ferve, dá uma aquecidinha. Deixa eu secar essa tampa aqui. Gente, não... Não estranha essa... Esse barulho aí de cachorro, porque não é meu não, viu? Aqui, se eu for depender de ver barulho, né? Alheio, eu não faço nada. Tá bom? Então, é isso. Ó. Tem coisa que a gente tem que suportar na vida. Fazer o quê? Ó. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui. Vou esperar ela pegar pressão. E vou mostrar pra vocês. Tá bom? Deixa ela... Quando ela pegar pressão... Quando o pininho subir, eu... Eu volto com o vídeo. Ó, pessoal. Tô aqui na... Eita. Tô aqui na correria. E aí, ó. Tá vendo, ó? O pininho, ó. Subiu. Ela só pega pressão. Ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. O pininho. Demora um pouco, viu? Eu falei, meu, será que vem com defeito a panela? Não. Tô aqui, ó. Na correria aqui do almoço. Já fiz um franguinho grelhado. O arrozinho já tá no ponto. Agora eu vou fazer um chuchuzinho aqui. E, ó. Tá vendo? Subiu o pininho. Ela já vai pegar pressão. Tá bom? E aí, depois de cozido... A cozida a mandioca, eu mostro pra vocês. Tá bom? Ó. Já deu tempo aqui, ó. Deixei só 15 minutos. Porque eu já tinha deixado ela fervendo aí dentro. Até que o medo se derreteu. Tá bom? Porque faz tempo que eu não cozinho... É... Mandioca. Então, quando sair, a pressão sair, vai sair sozinha. E aí, eu mostro pra vocês. Tá bom? Mas, é... Ela é muito boa, tá? Não sai aquele... Não faz aquele barulhão. É... Eu morro de medo de panela de pressão, né? Então, de explodir. Essa não faz muito barulho. E não sai aquele ar velho, assim, que... Jogado pra fora, não. Tá bom? Então, daqui a pouco, eu mostro pra vocês. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Depois que saiu a toda a pressão, faz um barulhinho. E o pininho... O pininho vermelhinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nossa, essa... Ó, tá vendo? Esse pininho aqui, ó. Ele desce. Tá? E faz um barulhinho... Aí, ele desce. Aí, já pode mexer na panela, tá? Que ela tá sem pressão. Ó. Tá vendo? Vamos ver se cozinhou mesmo. Faz tempo que eu não cozinho. Nossa, tá bem molinha. Nossa, eu... Olha, gente. Eu nem compro quase mandioca, porque eu... Todo mundo fala que a mandioca tá boa, tá boa, pode levar. E eu acabo não levando... É... Pegando. E... E é horrível. E aí, dessa vez, eu dei credibilidade ao rapaz da feira. Ele falou que a mandioca dele era muito boa. E é mesmo, ó. Bem amarelinha. Tá vendo, ó? Eu coloquei... Depois da pressão, 15 minutos. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Então, a panela é bem segura. Tá bem confiável. E... Deixa eu mostrar... Ah, deixa eu falar aqui um negocinho pra vocês aqui, ó. Que veio na tampa. É... Que veio aqui na tampa, ó. Tá falando que mantenha sempre a válvula, né? Que é essa válvula aqui, ó. Essa válvula aqui, ó. Sempre tem que tá limpa, tá? Válvula reguladora de pressão de panela. E verifique se não está deformada. E essa válvula deve ser substituída a cada cinco anos. Eu já tinha falado, mas... Eu só vou reforçar aqui. E aqui, ó. Troque o anel de silicone sempre que apresentar danos e sinais de envelhecimento. Troque as peças de reposição somente em representantes autorizados pelo fabricante, que seria a Tramontina, tá? Então, ó, quando essa válvula aqui, ó, tiver velha... Ó, válvula... Deixa eu ver. O meu nome disso aqui é borracha, né? É... Anel. Eles falam anel agora, tá bom? O anel de silicone. Esse aqui é o anel de silicone, ó. Tá vendo? Quando estiver deformado e tudo. Ah, e deixa eu falar pra vocês. Eu já tive uma panela da Tramontina com esse anel aqui. É... Vou dar uma super dica. E isso também é segurança. Eu morro de medo de panela de pressão. Então, quando vocês... É... Quando vocês colocar... É... Quando vocês desligar o fogo, deixa o ar sair sozinho. Não coloca debaixo da água. Porque eu fazia isso com a outra. O anel de segurança relaxou. Relaxa logo. Então, ó. Ó, demorou dez minutinhos aqui, ó. A pressão saiu. Já acabou de cozinhar o que tinha que cozinhar a mandioca. A mandioca. E ficou prontinha aqui. Agora eu vou escorrer ela. E... E vou... Eu vou fazer lá na manteiga com salsinha e coentro. Porque a gente também não usa mais... A gente não faz fritura aqui em casa mais. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da panela. Do vídeo que eu fiz pra vocês. Mais um presentão aí do meu esposo que ele me presenteou. E eu amei essa panela. Tá bom? Vale super a pena. E não se esqueçam de ler o manual. É... Tem vários cuidados dela pra você sempre preservar a panela. É... Sempre... Sempre ativa aí pra gente. Ó, aquele jogo de panela ali, ó. Faz 20... Vai fazer 23 anos que eu tenho. Desde quando eu casei. Tá? Eu tenho maior cuidado com esse jogo de panela. E é o único jogo de panela que eu tenho aqui em casa. Tá? Eu não uso outro. É... Só tenho esse. Só tenho um jogo de panela. Uma... Agora... Eu tenho a... A... A Tramontina Inox aqui. Pra mim é o suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de ativar o sininho pra receber todos os vídeos que estão vindo por aí. Tá bom? Eu espero vocês no próximo. Tchau! 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 Obrigado.